Mas o Códice Linegrado é após. Existe a divergência também entre o Códice Linegrado e o Códice de Alepo. Ambos os códices, tanto a estrutura consonântica quanto a Massorá, que são as anotações, as laterais dos códices, Massorá Parva, também não se batem, não com a duro, não com a incida. Existem as suas variações. Logo, o que você tem? Tanto a estrutura consonântica do Códice de Alepo, tanto quanto a estrutura consonântica do Códice Linegrado, também não partiu de um único manuscrito. Ou seja, por quê? Onde existem muitas variações, não partiu de um único original. Todo mundo fala, ah, porque o original é hebraico, o original é grego. Existe o original? Não. Original? Não. Existe cópia, proliferação, que você hoje, por isso que existe a crítica textual, por mais que você tente usar uma metodologia científica, você criar um julgamento das informações, analisar, vai, dez papiros sobre o livro do Gênesis, e existem essas variações, você não consegue dizer qual é o original. Aí onde entra o quê? A chamada tendenciosidade. Ah, não. Para mim, eu acho que o fiel é esse. É uma questão do achar. Aí onde entra o quê? A questão da probabilidade. Então, a gente se padroniza um texto, padroniza um texto, porém, não pode dizer que esse texto é fiel, você pode dizer que é um texto provável. E abaixo, você faz o quê? Você coloca as variações que existiam nos outros papiros, dizendo, ó, esse texto aqui padronizado, diz isso. Porém, nos outros papiros, dizem isso aqui, ó. Aí fica critério de cada um julgar qual versículo ele vai fazer ou vai adotar. É isso.